Há quem diga que uma semifinal já pode ser considerada a decisão de um campeonato. É que o nível de competitividade fica maior e aí é difícil apostar quem sairá vitorioso ao final da partida. E foi exatamente assim entre as equipes do Negada e Teresina, que disputaram a primeira vaga para a grande decisão da Copa Baton. Os primeiros 20 minutos de partida estavam difíceis de alguém abrir o marcador no estádio Lindolfo Monteiro. Sem grandes jogadas e chances reais de gols, os dois times não conseguiam criar. A Ana Caroline ainda arriscou esse chute de longe, mas ele foi fraco e ficou fácil para a Catiane defender. Teve também essa jogada pela direita. O chute forte em cima da goleira não foi o suficiente para fazer o gol. Já a Cris da equipe do Negada cobrou essa falta e por alguns instantes parecia seu primeiro gol, mas a bola tinha acertado a rede pelo lado de fora. Antes do fim do primeiro tempo, o Teresina pressionou um pouco mais o Negada e teve chances de ir para o vestiário mais tranquila. Mas estava difícil de furar rei do adversário. Primeiro tempo, 0x0. Para o segundo tempo, o Teresina deu continuidade ao ritmo criado ainda no fim do primeiro tempo. Pressionando a todo tempo a zaga do Negada, as meninas de amarelo já conseguiam fazer boas jogadas, mas no meio do percurso da bola, ela não chegava ao seu destino final. Como nessa boa jogada da Ana, que pela direita ajeita essa bola para a Silene, que consegue dominar, mas o chute forte acaba tendo a bola desviada na zaga. E às vezes o chute forte de longe era o único jeito para tentar o gol e evitar que a decisão fosse para os pênaltis. E isso poderia até acontecer se a Luzia tivesse alcançado esse bolão da pitula. O Negada pouco criava no ataque e procurava se defender do Teresina, que nesse último lance em cobrança de escanteio, viu a bola passear na pequena área e ser tirada pela zaga azulina. E não teve jeito, a decisão teve que ser definida na cobrança de pênaltis. Começo de cobrança e cada lado acertou as duas primeiras batidas. Depois veio bola fora, cobrança defendida e um destino ainda incerto para as duas equipes, que se viram preocupadas. Até que na última cobrança do Negada, concentração da goleira Gleice, que podia defender e garantir a vaga na final, ou tomar o gol e deixar o Negada ainda vivo no jogo. Sem chances, porque com muita confiança, a Gleice fechou o gol e fez a festa no Lindolfo Monteiro. E o Teresina venceu o Negada por 4x3 na cobrança dos pênaltis. Foi maravilhosa ajudar a equipe, a oportunidade que eu tive aqui de bater, de agarrar, defender o pênalti, foi muito emocionante para a final, agora só esperar a final, podia ser campeão. O time teve uma desenvoltura muito boa, só que pecou em alguma coisa que não é o nosso forte. Nosso forte é um tipo de jogada que nós temos, mas infelizmente nós não conseguimos fazer. Se eu te fizer uma pergunta, que você estava assistindo o jogo, quantas bolas minha goleira pegou? Então fica bem evidente que o time pressionou, que o time marcou, não deixou o adversário jogar. Isso é muito importante. Agora, há de se convir que nós jogamos contra um grande time que eu já conheço, são meninos que trabalharam comigo. Portanto, está de parabéns o time do Teresina por aquilo que realizou e por chegar onde chegou. Se foi para a final, porque teve melda, teve qualidade. Mesmo com a derrota, o técnico do Negada comemora até onde o time conseguiu chegar nessa competição. Nós somos um time formado de última hora, chegamos até o semifinal. Chegamos entre as quatro melhores equipes na fase da Copa Baton. São três equipes que treinam diretamente e nós não treinamos de jeito nenhum. Chegamos na raça, na coragem. Era um jogo de uma bola, quem fizesse levava. Conseguimos levar para o pênalti, o nosso time foi um pouco abaixo, sim, muito. Algumas jogadoras lesionadas, no meio do jogo sentiram muito. Nossa goleira lesionada, mas simplesmente agradecer por nós ter chegado para mim na semifinal, sem treinar, sem nada, só se ajuntando e vindo jogar. Agora e para a próxima.